Plantio de soja tem início no Brasil. Confira o andamento das operações e um panorama das vendas do grão. O plantio da soja teve início no Brasil no fim de setembro, mas as operações estão em ritmo lento. No último levantamento divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, pouco mais de 5% das áreas haviam sido semeadas até o dia 6 de outubro, contra 10% na safra anterior. Os estados mais adiantados são Paraná, com 22%, e Mato Grosso do Sul, com 10% das áreas semeadas. Enquanto isso, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Goiás estão bem no início da semeadura e o restante dos estados produtores ainda não começaram. As secas persistentes e altas temperaturas têm impactado o plantio da oleaginosa, principalmente na região central do Brasil. Esse cenário já começa a preocupar os produtores quanto à janela ideal para as culturas de segunda safra. As condições climáticas desfavoráveis e as incertezas do contexto atual também refletem as instabilidades do mercado global e entraves logísticos que acabam impactando diretamente a produção e a competitividade da soja brasileira. Esses desafios também impactam a comercialização do grão, uma vez que a venda antecipada de soja para a safra 24-25 chegou a 24,8% até o dia 7 de outubro, isso de um total estimado em mais de 166 milhões de toneladas, ficando abaixo da média histórica dos últimos cinco anos para este período, calculada em 29,4%. Em relação à média, o ritmo mais lento reflete a cautela dos produtores, influenciada tanto pelo clima seco quanto pelos preços menos atraentes no mercado futuro, em relação aos praticados no mercado disponível. No entanto, houve uma antecipação nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, quando a comercialização antecipada era de 21% por conta do ligeiro avanço nos preços nas últimas semanas, de acordo com dados da consultoria Safras e Mercado. O professor Marcos Favaneves comenta o cenário do plantio e comercialização de soja. Nós estamos com o plantio atrasado, praticamente sem chuvas ainda na final da primeira quinzena de outubro, prejudicando diversas culturas e isso vai fazer com que a soja entre mais tarde, mas o risco maior está no milho, segundo a safra, porque as previsões climáticas são boas aí. Safra cheia, todo mundo falando aí ao redor de 165 a 170 milhões de toneladas de soja sendo produzidas. Torcer para que essa água venha rápido e os nossos produtores possam semear essa, que se Deus quiser, será a nossa safra recorde de soja e quem sabe com margem um pouquinho melhor. É isso aí, pessoal. Faturamento de máquinas agrícolas deve ter queda de 25% em 2024, ficando em R$ 56 bilhões. Em 2023, o montante chegou a R$ 74 bilhões. Entre os principais motivos estão os preços das commodities, estabilidade na área de plantio e a seca. Mais de 430 mil hectares foram atingidos por incêndios em São Paulo, do início do ano até o fim de setembro. Essa é a maior área já registrada na série histórica e mais de 10 vezes o que foi afetado pelo fogo no mesmo período de 2023. E aí, está gostando do nosso conteúdo de hoje? Então se inscreva no nosso canal para não perder nada. Toda semana a gente traz as notícias mais relevantes para o agronegócio. Aconteceu esta semana em Santa Catarina o terceiro módulo do Bayer Coopera Mais Transformação. Essa é uma iniciativa do Pilar de Capacitação do Programa de Relacionamento com as principais cooperativas do Brasil. Neste terceiro e último módulo do ano, a Cooper Alpha abriu as portas da unidade em Chapecó para compartilhar as melhores práticas com troca de experiências e painéis de discussão. Especialistas também falaram das estratégias de negócios no agro voltadas para cooperativas e habilidades comerciais. Tivemos vários cases de sucesso, principalmente no dia de ontem, que a gente pode usar no nosso dia a dia. E também palestras com os mais renomados palestrantes, que nos deram exemplos do mercado atual, do que possa vir a acontecer no futuro. E também ele nos abre oportunidades de acompanhamento do mercado. Nós tivemos muitos treinamentos com consultores muito qualificados. Isso agrega muito o nosso dia a dia na cooperativa, avaliação dos indicadores, gestão de pessoas, né? Então foi muito bom. A gente volta, vamos dizer, a cooperativa, um dever cumprido e a missão de multiplicar esses conhecimentos com a nossa equipe na nossa cooperativa. Você que comprou produtos Bayer, cadastrou suas notas fiscais e acumulou pontos no Impulso Bayer, já está sabendo que agora pode resgatar um carro zero quilômetro na ópia? É isso mesmo! E você pode ser o próximo a garantir o seu. Acesse o site que aparece na sua tela e confira. E o Impulso News fica por aqui. Mais semana que vem tem mais. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri